Sistema socioeducativo do Estado, que se caracteriza pela parceria com a iniciativa privada. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos, segundo secretário da mesa da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que será feita pelo deputado Marquinhos Lemos, do PT. Não há projetos em pauta nesta reunião, apenas oradores inscritos para a tribuna. Vamos acompanhar. O deputado João Magalhães, segundo secretário da área de órgãos, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Neste passo, o presidente, em atenção à solicitação do deputado Sávio Sousa Cruz, determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do dia 23 de abril do senhor João Camilo Pena, ex-ministro da Indústria e Comércio. Após homenagem póstuma, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com a apreciação da matéria constante na pauta. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2442, barra 2021, fazem uso da palavra para discutir a matéria. Os deputados Duarte Bessi e Arlen Santiago, após o que? Tenho o projeto sua discussão encerrada. A seguir, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto cinco emendas dos deputados Tito Torres, Cleitinha Azevedo e Gustavo Mitre, que receberam os números de 1 a 5. Uma da deputada delegada Sheila, que recebeu o número 6. Três do deputado Charles Santos, que receberam os números 7, 8 e 11. Três do deputado Antônio Carlos Arantes, que receberam os números 9, 10 e 32. Uma do deputado João Magalhães, que recebeu o número 12. Uma do deputado Celíncio Centrocel, que recebeu o número 13. Oito do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 14 a 21. E dez do deputado Neilandro Pimenta, que receberam os números 22 a 31. E, nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto à Constituição de Fiscalização Financeira para aparecer. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, no termo do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Duarte Becher. Com a palavra, o deputado Duarte Becher. Na sua ausência, concedo a palavra ao deputado Marquinhos Lemos. Colegas deputados, colegas deputadas, senhor presidente, Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, a todos os servidores dessa casa. Senhor presidente, eu estou vindo aqui mais uma vez para falar sobre um problema que, por várias vezes, tenho denunciado, que é a situação da nossa BR-367. Estou vindo aqui agora com muita indignação. Indignação em saber que, mais uma vez, nós, do Vale do Jequitonha, fomos feitos de bobos e palhaços. Primeiro, fizeram um grande circo no ano passado para o presidente Bolsonaro, acompanhado de ministros, deputados, pudesse anunciar o asfalto dos 60 quilômetros que faltam na BR-367, ligando até o sul da Bahia, ligando em Minas, ligando o Vale do Jequitonha. Agora, senhor presidente, por nossa surpresa, quando decide o governo fazer corte de despesas no orçamento, ele, o presidente Bolsonaro, resolve cortar justamente as verbas que seriam para a 367. deixando claro que nós, moradores do Vale do Jequitonha, não representamos nada para esse governo e que, mais uma vez, quando tem que cortar alguma coisa, quando tem que reduzir algum investimento, sempre reduzem, sempre cortam daqueles mais fracos, sempre cortam daqueles que mais precisam. E agora, mais uma vez, nós do Jequitonha estamos, de novo, vendo que, mais uma vez, fomos só usados, e usados, tenho certeza, da boa-fé de muitos deputados que acompanharam o presidente naquele dia, acreditando que seria cumprido tudo aquilo que foi anunciado lá no Vale do Jequitonha. Infelizmente, não foi. O que estamos vendo agora é que, mais, no primeiro momento em que precisou cortar no orçamento, lembraram justamente de cortar já o tão sofrido Vale do Jequitonha. Por isso que nós continuamos, continuamos denunciando, continuamos aqui resistindo e mostrando que não adianta lembrar do Vale do Jequitonha só durante a campanha. Não adianta sobrevoar o Vale do Jequitonha de helicóptero, aviões, fazer caravanas, ir todos lá no Jequitonha e depois, quando tem oportunidade, que era a oportunidade de pelo menos cumprir aquilo que foi prometido, agora há pouco, no ano passado, eles simplesmente esquecem ou acham que nós do Vale do Jequitonha não vamos lembrar disso. Nós vamos lembrar, sim. Vamos lembrar de todas essas promessas e vamos cobrar também de todos aqueles que foram lá avalizar esse compromisso do presidente Bolsonaro com o Vale do Jequitonha, que era de fazer um trecho de 60 quilômetros. É muito pouco, talvez, para o governo, mas é muito importante para a nossa região. Assim, também quero lembrar aqui que Bolsonaro e o governo Zema parecem que caminham cada vez mais juntos e fazendo a mesma coisa. Governador Zema, que tem responsabilidade também sobre a 367, naquele trecho que já reclamamos tanto, que liga logo depois de Couto Magalhães até ali a divisa com carbonita, turmalina, que está acabado. E esse governo não lembra de ir lá e recapiar, de ir lá e reformar aquela estrada. Tanto prejuízo, tão ruim que está aquela 367. E não é por falta de reclamar, e não precisamos nem reclamar, porque o próprio secretário já esteve visitando esse trecho. foi lá no início do ano, em janeiro, que ele esteve um encontro com vários prefeitos, vereadores, e naquele dia o secretário viu de perto as condições da 367 e naquele dia ele anunciou que em breve estariam reformando aquela estrada. E o que foi feito até hoje são operações tapa-buracos que nunca saem do lugar. Porque quando termina de tapar um buraco, ele tem que retornar de novo para tapar aqueles buracos que já foram tapados e nunca saem e ficando sempre no mesmo trecho e cada dia a gente vendo só os buracos aumentando. Então, por isso que a gente quer aqui dizer que o governo Zema, que também abandonou a 367, faz igual, porque junta com o Bolsonaro e agora corta o recurso que era justamente para fazer o asfalto do trecho que o próprio presidente anunciou. Então, se Bolsonaro promete e não cumpre, o governador Romeu Zema até hoje não respondeu a pergunta que todos nós que moramos e precisamos da 367 fazemos todos os dias. Até quando? Até quando, senhor governador, nós, moradores do Vale de Cicchonha, nós, que utilizamos a 367, vamos ter que aguentar aquela estrada cheia de buraco. Até quando? Governador Zema, não siga o Bolsonaro, o Vale precisa da 367, faça a sua parte. Por isso, fica aqui o nosso clamor em nome de todo o povo do Vale, que olhem para a 367, mas que não faça como o governo fez anunciando obras e, na primeira oportunidade, cortando verba para a própria obra que ele anuncia. Faça, sim, o que nós tanto esperamos, que é levar o desenvolvimento para o Jequichonha, é melhorar as condições de infraestrutura para o nosso Vale de Jequichonha. E, para isso, é necessário que tenhamos boas estradas. e, infelizmente, não é o que nós estamos vendo lá hoje na 367. Se antes nós falávamos só do trecho que já está precário, o trecho que está abandonado há tanto tempo, que é esse trecho de Couto Magalhães até o trevo de Carbonita, agora, quando a gente desce mais a 367, a gente está vendo que mais e mais locais, mais e mais trechos estão sendo abandonados, estão acabando e os buracos só aumentando. Por isso, senhor governador, o que nós esperamos é que você não siga o exemplo do nosso presidente Bolsonaro e que você faça a sua parte, pelo menos recupere o trecho que é de sua responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Convido agora o deputado professor Cleiton para fazer uso da sua palavra. Boa tarde, presidente, nobre deputado Carlos Henrique, boa tarde, colegas, deputados e deputadas, boa tarde a todos os servidores da Assembleia, a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, boa tarde, de forma especial ao povo de Minas Gerais. Presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, eu quero me pronunciar nesse espaço aqui mais uma vez, inclusive quero dizer que eu tenho sido interpelado nas últimas semanas por vários profissionais da imprensa mineira e sobretudo da capital acerca de questões relacionadas a nossa SEMIG, o nosso patrimônio, que é um dos maiores patrimônios de Minas Gerais. Inclusive, tenho acompanhado o site Bem Minas e algumas cobranças que têm sido feitas por um jornalista respeitado, que é o Luiz Tito, grande ícone da imprensa mineira, colocando a Assembleia Legislativa como uma casa silenciosa em relação ao que tem acontecido na SEMIG. Queria dizer ao nobre jornalista que eu quero discordar dele porque constantemente eu tenho vindo a esse plenário, eu tenho vindo a esse espaço para questionar, denunciar e ao mesmo tempo tentar entender como parlamentar o que tem acontecido na SEMIG. Essa é uma semana inclusive crucial, deputados e deputadas. dia 30 nós teremos uma Assembleia da SEMIG que vai definir inclusive entre tantas outras coisas, hoje estava lendo o edital, os rendimentos dos diretores da SEMIG nesses tempos de pandemia perto aí dos 14 milhões de desempregados no país e das pessoas que estão passando fome, das 120 milhões de pessoas com insegurança alimentar, mais esses rendimentos que vão chegar a um montante que chega a ser imoral, antiético para não falar outras coisas. E eu trago aqui nessa tarde alguns questionamentos, inclusive também para dizer, senhores deputados, senhoras deputadas, que passou da hora de nós enquanto Assembleia, o grupo dos 76 deputados mais o nosso presidente tomarmos uma atitude, uma atitude mais incisiva. Eu, deputado Sábio Sousa Cruz, deputado João Vítio Xavier, já interpelamos a companhia com alguns requerimentos questionando as últimas movimentações financeiras que foram feitas lá. Mas nessa tarde eu estou apresentando um outro requerimento para questionar alguns processos licitatórios que têm ocorrido dentro da empresa. E chama a atenção é que essas coisas elas vêm acontecendo na nossa cara. Inclusive parecem que estão debochando do povo de Minas Gerais, das instituições como o Ministério Público, como o próprio Tribunal de Contas e como essa Assembleia. Nós estamos falando de uma diretoria toda ela de São Paulo. Inclusive pelas notícias que nós temos uma diretoria que está diretamente ligada ao Partido Novo de São Paulo. E aí um detalhe, se nós nos atentarmos para isso, nós estamos diante de um grande estelionato eleitoral, de um grande estelionato político. O que exatamente foi essa promessa de campanha do governador e do seu partido, de que não instrumentalizaria, de que não aparelharia as nossas estatais, inclusive foi uma das grandes críticas feitas em relação ao governo anterior, ao governo que nós sabemos claramente que utilizou-se desse subterfúgio. Mas nós estamos num cenário muito pior, porque os cargos na CEMIG diminuíram em relação ao governo anterior. Entretanto, os rendimentos quando a gente faz a somatória são maiores até do que o governo Pimentel. o meu requerimento nessa tarde, senhores e senhoras, destaca a contratação sem processo licitatório de uma empresa paulista chamada Ezequie. Exatamente, Ezequie. Olha que interessante isso. Além dela ser contratada sem licitação, essa empresa, ela começou a trabalhar para a CEMIG antes do contrato celebrado. Agora, tem muita gente nesse momento me ouvindo e que já ouviu falar desse nome Ezequie. E eu quero contar aos senhores e às senhoras de onde vocês ouviram esse nome. Exatamente a mesma Ezequie que fez o processo de recrutamento dos secretários de governo. Isso mesmo, a Ezequie é que participou do processo de recrutamento dos atuais secretários. Alguns já deixaram a sua função. E, pasmem, senhores e senhoras, é a mesma Ezequie que participou do processo de seleção dos candidatos do Partido Novo em vários lugares no Brasil. Portanto, a Ezequie tem uma relação de proximidade com o Partido Novo, com aqueles que estão hoje fazendo gerenciamento, que estão fazendo hoje a administração da SEMIC. Inclusive, sem licitação, nós vimos um contrato de um bilhão de reais escolhido pelo próprio presidente da SEMIC através da contratação da Ezequie. Nós temos aqui que perguntar e é isso que eu faço nesse requerimento. Eu quero, estou pedindo aqui que seja informado pela diretoria da SEMIC o envio de todos os processos de contratação da empresa, bem como as justificativas fáticas e jurídicas que autorizaram a inexigibilidade de licitação, sobretudo no que tange a inviabilidade de competição. Em relação ao governador, estamos interpelando também o senhor governador Romeu Zema, não para fazermos oposição pela oposição, mas para ajudá-lo a responder, ajudá-lo a cumprir a sua promessa de campanha. A pergunta que vai para o governador diz respeito ao esclarecimento em relação à empresa e se a mesma atuou no recrutamento dos candidatos pelo Partido Novo e do Secretariado de Estado, bem como que informe os custos e a origem dos recursos utilizados para o pagamento do serviço, ainda que seja enviada as respectivas as ordens de serviço. Comprovação de serviços realizados como aceite pelo setor da pessoa responsável. Informe a existência fiscal do contrato e encaminhe para nós, para essa Assembleia, o comprovante pagamento. Vocês querem ouvir mais uma coisa, senhores deputados e deputadas, povo de Minas Gerais? Estou vendo aqui, na minha frente, o grande mestre doutor Elita Arquini. Doutor Elita Arquini, me dirijo ao senhor que é presidente de uma das mais importantes comissões da nossa casa. Mas veja só, doutor Elita Arquini, olha o que que nós descobrimos. O presidente da SEMIG, o atual presidente da SEMIG, ele foi nomeado dia 13 de janeiro. Dia 20 de janeiro, ele contratou a ISEC para fazer o processo de recrutamento e contratação do novo presidente. vejam só, nós temos elementos aqui, mais aquilo que nós já interpelamos, como a venda dos ativos da Light, como a venda da Renova por um real, como uma série de contratos que foram celebrados sem listação, como do escritório de advocacia, muitos elementos para a abertura de uma CPI, para a abertura urgente de uma CPI nessa casa, porque aquilo que eu já disse aqui, eu vou repetir, se vai privatizar a SEMIG, se essa é a intenção, a qual eu sou totalmente contra, mas respeito a opinião de todos, nós precisamos fazer de modo honesto, precisamos fazer de modo moral, lícito, ético, com tudo aquilo que se exige à administração pública e tudo aquilo que o povo de Minas Gerais tem que saber em relação àquilo que nós prestamos de contas nessa Assembleia. Nós temos aqui também, doutor Carlos Pimenta, que eu vi aqui agora, algumas coisas que nos chamam a atenção, porque 30 de abril agora, 30 de abril na próxima sexta-feira, nós teremos então essa Assembleia e descobrimos que essa diretoria que está vindo de São Paulo para administrar a SEMIG, é até interessante porque a gente questiona, não tem gente boa em Minas Gerais? Tem que trazer um secretário da Fazenda do Rio de Janeiro para uma pasta tão importante? Tem que deixar a administração da SEMIG nas mãos de gente de São Paulo, reconhecendo, não reconhecendo aquilo que tanto prega o Partido Novo, a chamada meritocracia de servidores de carreira que são reconhecidos no cenário nacional como os melhores servidores no que diz a respeito ao campo energético empresarial e aí nós ficamos sabendo que os vencimentos podem chegar pasmem desses servidores a 142 mil reais entre salários e penduricalhos e aí o site Bem Minas fez uma comparação interessante o professor em Minas Gerais ele ganha inicialmente 2.135 reais e 64 centavos se considerarmos os vencimentos do presidente e dos diretores da SEMIG a remuneração ela pagaria o salário de 75,85 professores esses mesmos rendimentos pagariam o valor salarial de um PM em Minas Gerais que inicia ganhando 4.631 e 23 na mesma equação os vencimentos do presidente e diretor da SEMIG custearia 35 soldados da Polícia Militar de Minas Gerais estou vendo aqui mais uma vez na minha frente está bem aqui na frente o doutor Carlos Pimenta olha doutor o senhor que é um grande lutador pela saúde pública um ícone da luta pela saúde pública na história dessa assembleia médicos generalistas em início de carreira ganham como vencimento 7 mil reais por mês se considerarmos os vencimentos mensais do presidente dos diretores proposta essa da chamada nova SEMIG que vai se concretizar na próxima sexta-feira daria para custear 23,2 médicos mensalmente eu vou repetir o que eu disse no outro pronunciamento que eu fiz em relação ao que está acontecendo na SEMIG perderam a vergonha perderam a vergonha e cabe a essa assembleia corrigir esses erros que estão acontecendo em relação a esse patrimônio por isso mais uma vez eu venho aqui cobrar visura transparência honestidade ética moral na condução desse patrimônio do povo mineiro obrigado presidente obrigado deputado deputado cleiton convido agora a deputada andréia de jesus para fazer uso da sua palavra boa tarde presidente boa tarde colegas deputados e deputadas boa tarde ao público que nos acompanha eu ocupo essa plenária para trazer uma série de reflexões denúncias mas trazer um resumo dessa da nossa atuação do nosso mandato dessa mandata inclusive acompanhando as condições principalmente do povo mais vulnerável do estado de minas gerais e aí eu já começo trazendo novamente essa casa a voz dos trabalhadores e trabalhadoras do sócio educativo hoje pela manhã e acho que ainda segue a audiência pública da segurança da segurança da comissão de segurança dessa casa e o principal debate é algo que a gente já debateu ano passado e a gente continua acompanhando que é a terceirização do serviço de segurança pública no estado de minas gerais que está sendo empurrado pelo governador os trabalhadores do sócio educativo tiveram durante meses aqui na porta da casa denunciando as remoções forçadas um programa de cogestão que nada mais é que é a terceirização entregar para a iniciativa privada um serviço de segurança que é garantir o acompanhamento a ressocialização do jovem que está sobre tutela do estado está nos centros de internação e a audiência hoje novamente vem trazer uma série de denúncias de irregularidades inclusive no edital aberto pelo estado para a escolha da organização da sociedade civil que assumiria as tarefas o acompanhamento desse jovem que está sob a tutela do estado no sócio educativo denúncias graves de improbidade de uso do recurso público de forma inadequada abuso de autoridade e a gente recebeu uma denúncia durante a audiência de vários jovens do centro de internação aqui do Santa Clara em Belo Horizonte que passaram por horas de tortura esse centro de sócio educativo está no momento sobre essa cogestão que é a iniciativa privada fazendo a gestão desses centros de internação e já fizemos o requerimento pedindo que a polícia civil abra inquérito que faça o boletim de ocorrência mas mais do que isso precisa do exame de corpo de delito para que seja esses trabalhadores de iniciativa privada que estão aí mamando nas costas do estado seja responsabilizados porque isso também demonstra que esse modelo de cogestão de iniciativa privada de participação da iniciativa privada só nos recursos do estado não está funcionando e a gente já vinha denunciando isso por isso eu apresentei aqui nessa casa um pedido de CPI uma comissão parlamentar de inquérito para acompanhar como se deu esse contrato milionário do estado como uma organização da sociedade civil que não vem apresentando um serviço de qualidade muito pelo contrário um jovem o estado paga para essa empresa cerca de 12 mil reais por mês para manter um jovem sobre a tutela do estado e nesse momento os jovens estão sendo atendidos pelos serviços de saúde o serviço médico que passaram durante horas de tortura na mão dessa mesma empresa então é inadmissível e aí eu quero aqui pedir que os deputados que ainda não assinaram que assine esse pedido porque cada vez mais demonstra que o estado que o governador Zema vem praticando uma série de improbidades com dinheiro público e de eficiência esse governo não conseguiu demonstrar nada falando em CPI eu também quero trazer que a gente está acompanhando também a CPI federal a CPI do covid dos furafila das ilegalidades praticadas pelo governo Bolsonaro que deixou todos nós nessa situação o estado de Minas Gerais continua tendo um número muito alto de mortes pessoas internadas contaminadas o governador nega a doença quando ele não permite que tenha testes e muitas vezes o debate da volta às aulas precede o teste a vacinação infelizmente quero trazer o quanto eu fico abismada porque a CPI mal começou e se identificou que o governo federal deixou abrir mão de 11 vacinas 11 pedidos de autorização para que o governo o governo do Brasil a nação pudesse ser vacinada e uma das vacinas que foram negadas é a vacina Sputnik V que é a vacina que está sendo usada a mais de 61 países o que justifica o Brasil está negar a vacinação negar a compra de vacina são vacinas inclusive que vários governadores do Nordeste estavam se preparando para comprar como não dizer que isso não é genocídio nós estamos vendo pessoas morrendo essa casa continua em luto porque nós perdemos um colega de trabalho aqui nós perdemos um parlamentar por uma doença por uma pandemia que já poderia ter sido está bem menor nesse momento se as vacinas tivessem chegado no Brasil então é muito importante o que a CPI está sendo levantada a nível federal e a CPI aqui da casa também tem identificado o quanto nós temos hoje governos que agem que está programando a morte das pessoas e mesmo assim se debruça sobre o avanço da economia sem pensar nas várias mortes que ainda vem como fantasma o luto permanente que estamos vivendo né e aí falando das mortes né as denúncias o quanto as políticas do estado de Minas Gerais estão também totalmente ou paradas ou o governo do estado tem sido omisso com várias políticas principalmente de assistência a gente vem observando que várias cidades teve o serviço de assistência interrompidos então o CRAS o CRES esses espaços de acolhimento de políticas de assistência estão totalmente deixando as pessoas ainda mais vulneráveis essa situação a gente observou e eu chamo atenção aqui dos parlamentares das pessoas que estão nos ouvindo nós tivemos no interior de Minas no sul de Minas em Posto de Caldas onde tem uma comunidade quilombola em que as pessoas estão vivendo lá do benefício de prestação continuada e significa é o mínimo existencial que o estado oferece e boa parte dos moradores tem gastado todo esse recurso que é para garantir a sustentação com medicamentos e pasmem senhoras e senhores insulina são medicamentos que deveriam estar disponíveis em qualquer atendimento de saúde dos municípios as pessoas e principalmente a maioria de mulheres do quilombo bairreirinha em Posto de Caldas estão vivendo de benefício de prestação continuada que a gente sabe que é menos de um salário mínimo e ainda precisa retirar desse mínimo recurso para comprar insulina para continuar vivendo então não falta só oxigênio falta uma série de outras políticas que o governo do estado tem negligenciado a vida de muita gente e é por isso que eu estou aqui na casa e é por isso que é questão de vir pessoalmente ocupar esse plenário para denunciar essa situação é muito grave o que eles estão vivendo e a gente precisa também denunciar isso quando o governo federal resolve suspender o censo do IBGE quem é que tem medo quem é que quer apagar os dados quem é que não quer ter acesso às informações da pobreza e da miséria o quanto isso se aprofundou no período da pandemia quem está com medo desses dados porque o governo federal agiu de forma mais uma vez reforçando a necropolítica a política voltada para a morte e para o apagamento desses dados quando ele retira recurso para garantir o censo que é feito de 10 em 10 anos nós precisamos saber onde está a nossa população em que situação elas estão então o censo ele garante condições para a gente poder pensar a política pública para a gente definir aonde a política pública precisa agir e nesse momento em que a gente encontra pessoas em situação miseráveis nos interiores de Minas Gerais ouvido o governo federal que não vai haver o censo do IBGE para saber quantos de nós das nossas famílias faleceram por falta de atendimento mais do que a pandemia a ausência de políticas de assistência à saúde segurança hídrica segurança alimentar também tem matado o nosso povo nós temos sim um governo federal e um governo estadual que se orienta numa lógica de extermínio do povo e a gente está aqui para lembrar e dizer o que significa políticas como o censo serem suspensas no período da pandemia e para concluir presidente estou ali com o meu tempo esgotando hoje é dia das trabalhadoras domésticas passei boa parte da minha vida como empregada doméstica me formei como sujeito político nesse espaço mordomo da casa grande também aprendi a construir política para aquelas que mesmo durante a pandemia continuaram trabalhando empregada doméstica empregado doméstico cuidador babá são profissões sim muito importantes muitos dos senhores que estão aqui hoje precisam de alguém que acalente seu filho em casa para você poder trabalhar nós sabemos que o que a gente contribui como empregada doméstica é para o cuidado do outro e para a manutenção da vida mas é desumano nesse momento da pandemia nesse momento em que o Estado brasileiro nega comprar vacina a gente colocar os empregados domésticos fazer com que ele abra a mão do cuidado com a família para cuidar da família do outro é desumano e várias situações aqui no Estado de Minas Gerais foram encontradas ainda hoje pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão sem direito mesmo com os direitos trabalhistas que é muito recente nós que fomos empregadas domésticas sabemos o quanto a gente está abrindo mão da própria saúde da própria vida para cuidar da vida do outro então a minha homenagem aquelas e aqueles que estão no serviço fundamentais como serviço doméstico é que vamos lutar sim para que a abolição aconteça essa abolição incompleta e nesse momento nós precisamos garantir renda básica para que as pessoas possam de fato ficar em casa e cuidar dos seus obrigada obrigado deputado André de Jesus convido agora o deputado Carlos Pimenta boa tarde meu caro amigo deputado Carlos Henrique que preside a nossa sessão eu quero cumprimentar também senhoras deputadas senhores deputados os funcionários da Assembleia de Minas presidente eu tenho dois assuntos a serem tratados hoje em primeiro lugar eu gostaria de relatar que recebi hoje o ofício o encaminhamento da senhora Cláudia Gislene Rocha a Cláudia ela é assistente social e ela encaminhou um documento interessante em nome do grupo de mobilização da vacina para o sistema único de assistência social do norte de Minas e esse documento eles relatam com muita propriedade a necessidade que eles têm os agentes sociais as pessoas que trabalham nos CRAS as pessoas que trabalham nos programas de saúde da família em várias atividades em vários grupos do próprio governo do estado e do governo federal para que possam receber a vacina serem incluídos no grupo prioritário para receber as vacinas nada mais justo presidente eles são profissionais que estão em contato direto em estreito ao lado das pessoas que estão aí mais fragilizadas pessoas que estão aí em estado de extrema pobreza que recorrem ao CRAS para buscar um auxílio emergencial para ter acesso à internet as pessoas que estão são vítimas de violência doméstica muitas vezes a primeira porta que essas pessoas encontram é a porta do CRAS para poder conversar com agente social conversar com psicólogo para poder serem orientadas e essas pessoas elas são atendidas pelos agentes sociais pessoas que são vítimas da violência a gente está vendo aí o aumento do feminicídio dos transtornos mentais muitas vezes as famílias só encontram os CRAS encontram esses órgãos para encaminhar as pessoas que estão no quadro de distúrbio mental e lá tem a mão amiga tem a palavra reconfortante dos agentes sociais as pessoas que são vítimas de abusos sexuais a gente vê aí o abuso de crianças de adolescentes e muitas vezes vão primeiro lugar a primeira porta que batem é a porta dos agentes sociais dos idosos muitas vezes são abandonados nas ruas eu estive visitando um CRAS aqui na cidade de Montes Claros e os atendimentos ali não estou falando de um ou dois atendimentos não o presidente eu estou falando de centenas de atendimentos diários que os CRAS fazem para poder dar acesso e eles não conseguem serem incluídos dentro dessa categoria para que possam receber a vacina imagina imagina um agente social se ela tiver sido contaminada porque não foi vacinada e tem contato com centenas de pessoas imagina que risco que essas pessoas trazem para si mesmas para suas famílias e para as pessoas que elas atendem diariamente eu tive hoje participando da CPI aí na Assembleia de Minas eu não gosto de usar esse termo fura-fila eu acho que são a CPI de funcionários da Secretaria de Estado da Saúde na maioria foi vacinada corretamente mas uma pequena minoria não foi vacinada e conversei com o Eduardo que é o presidente do Cosemes e falei com ele e fiz a ele esse apelo para que ele leve para a CIB para discutir com o secretário de Saúde que já admite que as pessoas trabalham no SUAS elas fazem sim parte da saúde pública do nosso Estado e posso incluir pelo menos os funcionários que estão em contato direto com a população nesse plano prioritário de vacina o segundo tema presidente eu falo com muita tristeza é que nesse fim de semana Montes Claros nós perdemos um dos maiores ambientalistas de toda a história da nossa cidade o Paulinho Ribeiro secretário municipal da área da área do meio ambiente da secretaria de meio ambiente de Montes Claros aos 61 anos vítima de um câncer e o Paulinho é uma pessoa que fez da sua vida uma devoção para trabalhar em favor do meio ambiente ele começou o seu trabalho na época muitos anos atrás com o seu tio Darcy Ribeiro que foi para as aldeias indígenas foi vários movimentos defendendo o meio ambiente do Brasil todo Paulinho Ribeiro ele foi responsável pela oficialização um dos responsáveis pela oficialização do parque estadual da Lapa Grande aqui na nossa cidade de Montes Claros uma área maravilhosa que tem as maiores as nascentes que abastece quase 40% da população de Montes Claros e nós estamos dando nome a esse parque estadual da Lapa Grande denominando de parque estadual da Lapa Grande Paulinho Ribeiro em homenagem a tudo que ele fez pela oficialização desse parque estadual aqui na nossa cidade trabalhou com assim Ribeiro já disse ele foi um dos mentores da expedição Caminhos das Gerais que percorreu várias cidades do norte de Minas fotografando documentando e ele foi responsável pela mudança ecológica da nossa cidade ao lado do prefeito Humberto Soto que o convidou para ser secretário do meio ambiente foi um momento muito feliz do nosso prefeito Humberto Soto ele foi uma cidade que hoje é conhecida em Montes Claros como a cidade dos parques e nós temos inúmeros parques aqui na nossa cidade todos eles idealizados pelo prefeito Humberto Soto e com o apoio decisivo do Paulinho Ribeiro Paulinho Ribeiro era um sonhador mas ele conseguia transformar os seus sonhos em realidade então esse projeto já está nos cilégios eu peço a ele mandadas aos deputados que possam assinar também denominando o Parque Estadual da Lapa Grande Paulinho Ribeiro como homenagem ao maior ambientalista que nós temos que nós tivemos e que nós vamos ter durante todo muito, muito, muito tempo mesmo é o nosso querido Paulinho Ribeiro eu quero me trazer os meus mais sinceros sentimentos a sua mãe Dona Maria Jaci esposa do ex-prefeito de Montes Claros Mário Ribeiro irmão de Darcy Ribeiro a Cláudia Narciso a sua esposa seus irmãos o Urso Paulinho o Marquinhos vários irmãos aberta várias irmãs eu trago os nossos sentimentos de pesar pelo falecimento de Paulinho ele nos deixa fisicamente mas ficam as suas ideias que nós temos a obrigação de preservar a memória de Paulinho e termino presidente passando eu peço que todos ouçam essa música é uma música do Tino Gomes que foi escrita por ele e é cantada por ele uma música linda em despedida póstuma a Paulinho Ribeiro o nosso ecologista do sertão ecologista de Minas Gerais e os nossos cumprimentos aí também a toda a prefeitura de Montes Claros pelo passamento desse secretário que é nosso querido Paulinho Ribeiro e aqui vai a nossa música composta pelo Tino Gomes e cantada também pelo Tino Gomes a natureza do norte de Minas chora um bem divino chora a vereda e o sertão mineiro em silêncio agora o guerreiro e defensor das marcas foi-se embora olhe para o céu espia direitinho e se encantou em um passarinho olhe para o céu espia direitinho ele se encantou em um passarinho o rio que estava seco transbordou e chora um buzeiro lá no meio do cerrado flora o tambor do catupeco onde a saudade mora viva o divino com São Benedito e Nossa Senhora olhe para o céu espia direitinho ele se encantou em um passarinho olhe para o céu espia direitinho ele se encantou em um passarinho formuletas levantaram todo numa praça agora com aquele carro de boi pela estrada fora a viola de cicatumã de tristeza chora o guerreiro nas planuras do infinito hoje mora mas olhe para o céu espia direitinho ele se encantou em um passarinho olhe para o céu espia direitinho ele se encantou em um passarinho olhe para o céu olhe para o céu muito obrigado presidente os grandes homens eles morrem mas as suas ideias ficam eternamente e assim serão as ideias de Paulinho Ribeiro nossa ambientalista de Montesclado do Norte de Minas muito obrigado obrigado deputado deputado Carlos Pimenta e parabéns pela homenagem convido agora o deputado sargento Rodrigues para fazer uso da palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência convido o deputado doutor Jean Freire deputado doutor Jean Freire senhor presidente muito boa tarde boa tarde deputado aos colegas deputados e deputadas boa tarde a todo povo mineiro hoje estou aqui falando diretamente da nossa querida cidade de Araçuaí no Vale do Jequichonha senhor presidente minha fala será breve nós estamos em um evento aqui minha fala vai ser muito breve eu estou justo em uma cidade onde essa semana estas semanas né porque nós vivemos uma situação de há mais de 20 dias 20 dias jovem de 26 anos vítima de queimadura de segundo e terceiro grau aqui na cidade de Araçuaí esperando uma vaga para ir postar o João 23 que é uma das poucas referências no estado e parece que tem três ou cinco vagas em contos claros que tem o João 23 que é a grande referência uma das poucas referências no estado para tratar de grandes queimados a gente quando atua na área de saúde na minha posição sou médico e um parlamentar que vive em todos os seus sentidos e mora aqui na região do vale do Jequitonha que a gente vê essas questões mais de perto não tem como não ficar mais indignado com essa situação 20 dias um jovem de 26 anos esperando sair uma vaga após o envolvimento de muitas pessoas e aqui seu presidente eu quero deixar muito bem claro que quando eu atuo nessa situação não é como parlamentar é na posição de médico de profissional da área de saúde que entende a situação difícil das pessoas que estão aqui na porta a situação em primeiro lugar do paciente mas a situação também dos colegas profissionais de saúde que vivem no dia a dia essa questão eu estou relatando um caso para chamar atenção de vossas excelências para chamar atenção do estado mas isso é no dia a dia são vários casos e agora com a pandemia outras patologias que não deixaram de existir outros pacientes que sofrem de outras patologias vivem essa dificuldade do acesso ao tratamento 20 dias um paciente a cada dia a central de regulação solicitando a evolução médica isso me lembra quando eu era plantonista num justo hospital esse justo hospital de Araçuaí e certa vez quando me impediram a evolução daquele dia da paciente que estava cinco dias entubada numa enfermaria sem condições ali de tratamento intensivo quando me impediram a evolução eu não tive outro jeito a não escrever ao invés de colocar a pressão arterial a temperatura os sinais vitais da paciente eu coloquei que estávamos com uma paciente há cinco dias entubada em uma região do interior de Minas Gerais uma região que dizem alguns falam que é esquecida por Deus mas uma região que é esquecida pelos outros uma região esquecida pelos outros essa frase foi de nosso querido Doenzo aqui também de Araçuaí certa vez perguntaram para ele se achava que o Vale de Tchói é esquecido por Deus ele disse não esquecida pelos outros pois bem eu fiz essa evolução chamando a atenção das autoridades públicas na época e aí a vaga saiu rapidamente ontem ao ler a evolução da colega médica sobre esse jovem de 26 anos eu também a indignação ficou maior ainda e me deu vontade inclusive de também complementar e falar com ela também essa essa situação de colocar na evolução também essas questões que não dizem respeito diretamente ao quadro trímetro do paciente mas que diz respeito ao desmazelo ao descuidado a falta de cuidado para os que sofrem mais para os que precisam mais não podemos aceitar que um paciente independente da idade mas que um paciente grande queimado de 26 anos fique 20 dias esperando a vaga ontem ele conseguiu a vaga para a cidade de Teofotone até ver uma posterior possibilidade aí para ver da necessidade de ir para o hospital João Vinte III eu estou chamando a atenção de um fato colegas deputados e deputadas mas que é corriqueiro que acontece que não é de hoje não estou aqui apontando o dedo e não faço política desse jeito não é de hoje então eu queria chamar a atenção para isso eu queria chamar a atenção de todas as autoridades para esse fato é preciso avançar mais ainda hoje em uma conversa pelo celular com o secretário de saúde discutimos sobre isso e falamos o doutor Fábio me atendeu hoje e discutimos sobre o fato dessa possibilidade de expandir as vagas mas tem que ser o mais rápido possível tem que ser o mais rápido possível se o problema já é no cotidiano imagina agora na pandemia que muitos CTIs tiveram que transformar em CTI em Covid então eu quero chamar a atenção para esse fato porque quem está na ponta quem vê isso no dia a dia e não só fica sabendo pela televisão pelos jornais ontem eu fui lá no hospital ontem eu estive lá no hospital vi com meus próprios olhos já sabia do fato e colegas mestres dialogando e gente dialogando e ligando para um ligando para outro e não queremos aqui fazer papel nenhum de furar fila aliás chega de furar fila não queremos aqui fazer papel de furar fila aliás eu sou autor de um projeto de lei que está tramitando nessa casa para a gente criar uma fila única para vários para projetos e quero deixar registrado que até onde eu sei e acredito a questão do tratamento dos grandes queimados aí que tem o hospital João XXIII como grande parceiro nessa luta ela segue uma fila ela segue uma ordem mas a partir do momento que as vagas estão escasas que estão esse paciente ficou praticamente duas semanas sendo um quarto da fila ou seja quatro pessoas no nosso estado estavam correndo risco grandes queimados correndo risco de vida risco eminente de vida então tem que avançar temos que fazer mais abrir mais leitos para essas tantas outras questões mas essa questão do grande queimado nos chama a atenção e não centralizar os leitos não ficar simplesmente na região metropolitana trazer para o vale do Mucuri trazer para o vale do Jequichonha a cada dia o atendimento tem que chegar mais perto onde as pessoas estão a cada dia o atendimento tem que estar ali mais perto onde as pessoas estão hoje senhor presidente eu queria restringir a minha fala deste assunto cuidar das pessoas é preciso ter mais esse afeto esse olhar diferenciado para os diferentes é preciso olhar os diferentes de maneira diferente tratar com equidade eu vim falando isso direto nessa casa eu luto e quero que um dia nós chegamos na igualdade mas enquanto isso não existe nós temos que dar mais a quem tem um grande abraço todos e todas e muito obrigado por me escutarem obrigado deputado doutor Jean Freire convido agora o próximo orador inscrito deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres e requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7.746 7.748 de 2021 da comissão de defesa do consumidor publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 28 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião boa tarde a todos você acompanhou a reunião ordinária desta terça-feira direto do plenário da assembleia legislativa em belo horizonte não houve projetos em pauta nesta reunião apenas oradores inscritos para a tribuna o projeto que seria apreciado nesta tarde que é o do recomeça minas recebeu 32 emendas na reunião de plenário da manhã de hoje e vou